E aí o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu que só as forças de segurança devem ter porte de arma durante a posse do presidente eleito, né, do Lula. Essa decisão entra em vigor hoje e incluiu a proibição do transporte de armas e munição por CACs, que são os colecionadores, atiradores e caçadores, e isso fica valendo até o dia 2 de janeiro. Quem desrespeitar essa medida vai responder pelo crime de porte legal de armas, que o professor Walter pode explicar melhor daqui a pouquinho. Agora, para detalhar direitinho quais são os grupos que vão ter direito à exceção. O porte, desculpa, está permitido então aos membros das Forças Armadas, integrantes do Sistema Único de Segurança Pública, membros da Polícia Legislativa e Judicial e empresas de segurança privada e transporte de valores. E falando em segurança do dia da posse, eu também aproveito para atualizar qual que deve ser o esquema de mobilização nesse dia 1 de janeiro. Essa decisão, então, do STF em proibir o transporte de armas e munição pelos CACs até o dia 2 de janeiro. O Lula vai poder trocar a limusine aberta por um carro blindado no cortejo até o Planalto, mas parece que não está muito disponível a querer fazer isso. A mobilização de pelo menos 8 mil agentes de segurança, policiais infiltrados. O uso da Força Nacional no dia da posse e tem sido discutido entre o governo do DF e o Exército também a desmobilização dos acampamentos em frente ao QG de Brasília. E aí, como bem lembrou o Sakamoto, essa segurança toda foi reforçada depois dessa tentativa de ato terrorista. No último sábado, quando uma bomba foi conectada a um caminhão de querosene perto do aeroporto de Brasília. Agora, motivos realmente não faltam para que todo esse esquema de segurança tenha sido montado. Agora, professor, queria que você falasse um pouco desse ponto de vista jurídico em relação ao porte de armas até o dia 2 de janeiro, que fica restrito a essas forças de segurança. Olha, eu vou adiantar a choradeira, tá? O choro e ranger de dentes. Os bolsonaristas vão dizer, e evidentemente isso é errado juridicamente, que o Alexandre de Moraes, mais uma vez, legislou. Não. O Alexandre de Moraes, dentro do seu poder de polícia, estabeleceu o quê? Restrição em benefício da segurança pública. Então, não há nada de exagero, de inconstitucionalidade ou de extrapolar poder. Isto que o Alexandre de Moraes fez é legítimo. E quando eu falo legítimo, eu estou a dizer é constitucional. Se a gente olhar bem a decisão do Alexandre de Moraes, não se trata só de portar armas. Ou seja, portar significa carregar, ter logo a mão, a disposição. Significa também transportar, por exemplo, colocar no porta-luvas. É porte ou é transporte? Essas situações todas estão abrangidas na decisão do ministro Moraes. Quer dizer, não pode sair de casa com arma, não pode sair de dependências, não pode portar e nem transportar.